Olá, o repórter justiça desta semana mostra quais são as leis que dão ao cidadão o direito de se manifestar publicamente, sair às ruas para reivindicar mudanças. No programa de hoje, a gente vai mostrar também os crimes cometidos por aqueles que se aproveitam das manifestações populares para destruir o patrimônio. O povo, o lido, jamais será vencido! Sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor! O artigo 5º da Constituição Federal de 1988 diz que todos são iguais perante a lei e que é garantida a inviolabilidade de direitos, um deles, o direito à liberdade. Vamos dar, Brasil! Inciso 4º do artigo 5º É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Artigo 220 A manifestação do pensamento, da criação, expressão e informação não sofrerão restrição. A Constituição da República, no inciso 16 do artigo 5º, expressamente prevê a liberdade de reunião. Então, as pessoas, elas podem se reunir para se manifestarem. Agora, aonde, qual que é o limite dessa liberdade de reunião? Ela está justamente no respeito às reuniões prévias que estariam já agendadas, que aí a própria Constituição estabelece, não precisa sequer de autorização por parte da administração. Tem só que avisar, até para evitar tumulto, tem que dar o aviso, tem que informar as autoridades que vai haver essa reunião. Mas é livre, claro, vedado o caráter paramilitar, vedado a questão de se utilizar, inclusive, de armas para essa reunião. Não há possibilidade de se fazer uma reunião para quebrar prédios públicos, para outras finalidades que não há da sua manifestação, que não é de um fim pacífico. Moradores de 438 cidades brasileiras saíram às ruas nas duas últimas semanas. O ponto de partida das reivindicações foi a revogação do reajuste de 20 centavos na tarifa de ônibus em algumas capitais do país. Mas os investimentos dos estádios para a Copa das Confederações e a Copa do Mundo, sem que houvesse a melhoria do transporte público, acendeu o estopim para a primeira manifestação na capital do país. O protesto teve início em frente ao Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha, no dia da estreia do Brasil contra o Japão pela Copa das Confederações. Quando o custo final da obra do estádio estiver fechado, ele pode alcançar 2 bilhões de reais. Para Liliane, ativista em movimentos sociais, é preciso ir às ruas, fiscalizar o uso do dinheiro público. Você exercer a sua cidadania, que diz respeito à fiscalização e ao controle social, que não cabe só ao parlamento, mas ao cidadão, porque o que é feito na cidade pelo Estado é feito com o dinheiro do contribuinte. Então, cabe a gente participar do que vai ser feito na cidade e fiscalizar. E para muitos, não há nem mesmo limitação física quando é preciso defender os próprios direitos. É, não, não tem. É acessibilidade ao extremo, acessibilidade à liberdade de expressão, acessibilidade a tudo que for possível para que a gente possa melhorar o país. Durante a concentração de milhares de pessoas no gramado da esplanada dos ministérios, um grupo conseguiu ter acesso à laje das cúpulas do Congresso. Está no artigo 163 do Código Penal. É crime destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. A pena de detenção de um a seis meses ou multa. Se o crime é cometido com violência à pessoa ou grave ameaça, ou contra o patrimônio da União, Estado, Município e mesmo empresa concessionária de serviços públicos, a pena pode variar entre seis meses a três anos e multa. Em diversas cidades brasileiras, houve arruaça e saques, confrontos inevitáveis com a polícia, que, de acordo com o protocolo, pode responder a ações violentas também de maneira contundente. Cada reação daquele manifestante ou daquelas pessoas que estão ali, a polícia vai ter uma ação. O nosso uso, que nós chamamos de uso progressivo, alguns gostam de chamar de uso diferenciado da força ou seletivo da força, vai exatamente de encontro aquilo que a própria ONU prescreve. Para cada nível, tem uma resposta. A submissão à ordem, deu uma ordem, não cumpriu, o policial vai verbalizar e tentar conter no primeiro momento. A resistência passiva, um elemento que deita no chão, por exemplo, já precisa de um contato físico policial para retirar do local. Uma resistência ativa, ele, além de estar, não cumpriu a ordem do policial, ainda tenta, por exemplo, furar um bloqueio policial. Há necessidade de uma imobilização, contato físico e imobilização. E uma agressão física não letal, aí nós utilizamos os meios não letais, munições de borracha, munições químicas e outros meios que produzem menor lesão e evitam o uso da arma de fogo. E, no final, o último nível, que é a agressão letal. Então, se há um uso de arma de fogo de alguma pessoa naquele local, a polícia vai agir nessa proporção, nessa medida. Durante uma manifestação, um confronto, os resultados trágicos decorrentes dele podem levar até à responsabilização do Estado. Pode, pode, eventualmente, por um ato do Estado. Por exemplo, um ato do Estado, alguém teve um dano. E aí pode ser de qualquer ordem. Ele pode acionar o Estado. Porque, para a responsabilidade civil do Estado, e aqui, fundada na ideia de risco administrativo, lá o Pai F6, do artigo 37, prevê expressamente, que é necessário que tenha alguma ação, resultado, alguma ação do Estado, resultado, e o néxico de causalidade. O que é o néxico de causalidade? É que aquela ação acarretou aquele resultado. Então, há possibilidade também de uma responsabilidade civil do Estado nesse caso. É claro, desde que o ato seja da administração, o ato seja de algum agente estatal. Em Brasília, o saldo da passagem de 30 mil pessoas pela esplanada dos ministérios, na noite de 20 de junho, pode ser visto no dia seguinte. Quem chegava para trabalhar se impressionava com a destruição. Os abrigos nas paradas de ônibus foram quebrados. A tentativa de invasão do Ministério das Relações Exteriores deixou janelas quebradas e muita sujeira, principalmente no espelho d'água do prédio do Itamaraty. Reparados os danos, em um ato de repúdio à violência, funcionários do Ministério, amigos e manifestantes deram um abraço simbólico no prédio. O ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, disse que é a favor da manifestação popular legítima e pacífica. A imagem do Brasil é de uma democracia, de uma sociedade aberta e plural, amante da paz, amante do diálogo. Isso aí não será afetado por um fato isolado. Agora, o que eu estou preocupado é transmitir essa mensagem aos jovens que se manifestam, todos aqueles que se manifestam. Façam-o de maneira pacífica e suas vozes serão respeitadas e ouvidas. Destruindo o patrimônio público, vocês não serão respeitados, vocês não terão autoridade política e moral. As manifestações populares que fizeram história no Brasil. É o assunto do próximo bloco. Eu volto já. Os recentes protestos têm chamado a atenção do mundo para o Brasil. E quem não se lembra? Foi assim, nas ruas, que os brasileiros conseguiram o direito de eleger o presidente da república e tiraram um chefe do poder executivo do cargo. Multidões se arrastam pelas ruas de todo o país. É o povo fazendo uso da liberdade de se expressar, de protestar, de cobrar mudanças. Por você ter uma Constituição que foi o fruto de muitos anos, de 30 anos de luta dos movimentos, da organização da sociedade, a sociedade reivindica esse direito que está garantido pela Constituição, que é o direito de manifestação. E desde quando o povo age dessa forma? Se une, vai às ruas para mostrar a indignação, a insatisfação social, econômica? Eu sou da geração que participou da direta já e nós imaginávamos um Brasil melhor naquela época. Tanto os governos liberal-conservadores que assumiram a presidência da república após a redemocratização, quanto aquele que canalizou as reivindicações populares, não deram as respostas que nós esperávamos. O movimento direta já citado pelo historiador ocorreu na década de 80. Março de 1983, mais especificamente. Foi um protesto civil. Para entender, nas eleições de 1982, militares e não-militares dos partidos recém-criados puderam concorrer. Entre os vitoriosos estava o deputado federal pelo PMDB, Dante de Oliveira. O parlamentar começou a pedir o apoio dos colegas para aprovar o projeto de lei de autoria dele que era favorável às eleições diretas para a presidente da república. Resultado, a proposta de emenda constitucional nº 5, conhecida como emenda Dante de Oliveira, chegou aos ouvidos da sociedade. Todos se uniram. Partidos políticos, estudantes, líderes sindicais, artistas, foram para as ruas para pedir a aprovação do projeto. Foi considerado um dos maiores movimentos sociais no Brasil. Imaginávamos que com o voto para presidente, os demais problemas do Brasil seriam resolvidos. Agora era um momento especial, muito interessante ver o Lula, o Brizola, o Fernando Henrique, o Teotônio Vilela, todos juntos. Então foi um momento especial para a sociedade brasileira. Nove anos depois, Fernando Collor de Melo é eleito presidente da república. Mas o mandato de quatro anos não foi concluído. No terceiro ano de governo, vieram à tona denúncias de um suposto esquema de corrupção e de tráfico de influência. Foi aberta até uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. Durante os trabalhos da comissão, a sociedade se mobilizou. Nesse caso, os caras pintadas foram os protagonistas. Milhares de jovens estudantes pintaram os rostos e pediram a saída de Collor do Palácio do Planalto. Fernando Collor de Melo renunciou ao cargo. Posteriormente, teve os direitos políticos cassados por oito anos. O impeachment, eu considero que ele não tem o grau de profundidade, digamos, das diretas já, ou das revoltas atuais. Ele também foi bastante localizado. E ele não propunha uma alternativa factível ao Collor. O movimento se encerrava no próprio processo de impeachment. Uma vez realizado, as pessoas voltaram a casa. E, além disso, muitos argumentam que foi uma manifestação mais manipulada pelos partidos e pela mídia do que um processo mais espontâneo da sociedade. Milhares de pessoas nas ruas. Quem conta hoje com a tecnologia, com a internet, pensa, como mobilizar tanta gente se não havia e-mail, redes sociais? Os panfletos eram fundamentais naquela época. E não só isso. Naquela época, você tinha muito mais a presença de instituições fisicamente colocadas. Por exemplo, a igreja, os círculos sindicais, que eram muito emergentes. Você tinha os partidos políticos, também, que foram muito importantes para o processo. Você tinha mais essas instituições mais tradicionais. Os protestos atuais mostram confrontos entre polícia e manifestantes. E, antes, era assim também? Naquele momento, como já sabia-se claramente que o regime militar já estava no fim de seu período, na verdade, de seu longo, longuíssimo período, ainda mais comparando-se ao continente, você tinha uma polícia, naquele momento, que estava muito mais voltada para a segurança, para a proteção da pessoa, do cidadão. Então, realmente, mudou muito nesse momento. E é uma contradição que se põe. Por que, numa democracia mais consolidada do que naquele momento, você tem uma ação da polícia muito mais beligerante, muito mais agressiva, muito mais violenta? É um problema que se coloca, de fato. Em 2008, a indignação com o perfil dos candidatos às eleições levou a sociedade a se organizar novamente e coletar assinaturas favoráveis ao projeto de lei da ficha limpa. A Constituição permite que o cidadão apresente esse tipo de projeto desde que haja adesão de pelo menos 1% dos eleitores do país. E assim foi feito. Em 2009, o documento, junto com as assinaturas, foi entregue ao Congresso Nacional. No ano seguinte, foi aprovado o texto que impede os condenados pela Justiça de disputar o voto nas urnas. O ficha limpa, ele está mais ou menos dentro daquele raciocínio anterior. Não é uma vez que os partidos democráticos não deram as respostas que a sociedade esperava. A sociedade responde com outras alternativas. Uma maneira de unir as pessoas sem a bandeira partidária é o ficha limpa. Então, os setores médios da sociedade, principalmente, apoiam esse tipo de iniciativa. E se nós formos olhar de perto, vários dos nossos partidos foram reticentes em relação a isso. Agora, seria o mínimo de se esperar de governos, digamos, éticos. se nós formos analisar dentro dos direitos fundamentais, um dos status dos direitos fundamentais, que é o status ativo, é justamente a possibilidade que o cidadão tem de participar dos rumos dessa sociedade. e isso se dá de diversas maneiras, plebiscito, referendo, pelo voto, ação popular, que talvez seja um instituto que não seja tão utilizado, talvez como deve ser, mas tem vários mecanismos, iniciativa popular de lei, que isso já tem um movimento de um tempo para cá para começar a se fazer mais leis de iniciativa com a iniciativa popular. E no próximo bloco, você vai ver os recentes protestos. O que levou o país a parar e a cobrar mudanças? E o que de fato já mudou e ainda pode mudar? Não saia daí! Você vai ver agora os motivos que, na opinião de especialistas, levaram a população brasileira às ruas. Foram muitas as reivindicações, mas todas com uma mensagem direta. É preciso mudar. Saiba como a nova geração convoca os manifestantes, articula esses movimentos e o que já mudou a partir da mobilização. Tudo começou em São Paulo, 6 de junho. O movimento do Passe Livre levou milhares de pessoas às ruas. Gente insatisfeita com o reajuste das tarifas de ônibus, trem e metrô de R$ 3,00 para R$ 3,20. A partir daí, começou a onda de protestos em praticamente todo o país. E aí, por todos os lados, ouviu-se a pergunta. As pessoas estão protestando realmente por causa de R$ 0,20? Quem faz uma análise do cenário afirma que esse motivo foi apenas a gota d'água. Quando o copo começa a cair muito mais, muito mais inquietação, insatisfação acumulada ao longo do tempo, como o Estado não soube lidar com essas demandas, elas realmente explodiram e todas essas reivindicações que se acumularam ao longo dos meses, ao longo dos anos, com algumas derrotas, agora vem à tona e a população se manifesta para conquistar esses direitos. Para este historiador, as reivindicações populares podem até parecer muito distintas, mas... Todas elas convergem em torno dessa questão. Nós não queremos que o país seja administrado por uma minoria que governa em seu benefício próprio e esquece o restante da sociedade. Esse é o recado que se traduz nessas várias reivindicações. O desejo de mudança é quase cíclico em várias nações do mundo. Como em qualquer parte, nesse aspecto até, não é só uma peculiaridade do Brasil. Se nós formos ver a experiência mundial, como França, Espanha, Espanha há uns três anos, dois, três anos, teve uma grande movimentação também, que é de tempos e tempos. E é em momentos em que se tem aí alguma insatisfação, digamos assim, latente. Reivindicações que ganham as ruas de uma maneira nova, não como no passado, quando era preciso uma articulação de sindicatos, organizações. Hoje, a comunicação para se convocar movimentos como os que a gente tem visto, que reúnem milhares de pessoas, se dá pelas redes sociais. A internet, ela é usada em todas as dimensões. ela é usada tanto para a organização, para a comunicação do processo, do ato em si, do desenralar do ato, e para os desdobramentos do ato, para a consequência, para a repercussão do ato. Então, isso é usado tanto do ponto de vista das lutas locais na cidade, quanto para a difusão internacional. Hoje, os episódios que nos últimos dias têm acontecido no Brasil, têm repercutido muito no mundo. Em outras palavras, a gente pode dizer sem sombra de dúvidas que o Brasil se tornou o centro do mundo nesse momento. Mas a chamada discussão de fundo, ou seja, o que deveria estar por trás dos movimentos, acaba não entrando em pauta. Afinal, que país queremos a partir de agora? Olha, eu penso que o Brasil se tornou democracia antes de ter conquistado a República. Se é que o Brasil se tornou democracia. ou seja, nós valorizamos muito os direitos individuais, valorizamos muito o processo político eleitoral, mas nós não nos comportamos de forma republicana. Quando nós encontramos um cidadão pobre ou miserável no semáforo, nós olhamos para ele como um co-cidadão? Ele é um irmão de armas, entre aspas, da nossa democracia? Para especialistas, há um consenso. A realidade já foi transformada a partir da luta por uma reforma política no país. Seria um mecanismo de aperfeiçoamento do sistema eleitoral e do sistema de representatividade. Talvez isso seja o grande avanço, porque a partir do momento em que há uma ruptura entre a representatividade, ou seja, aqueles que foram eleitos, e há uma insatisfação com esse sistema como um todo, pode haver esse caminho. Não diria nem se, eu falei em ruptura, talvez não tanto a ruptura, mas se um aperfeiçoamento desse sistema. A população possa realmente fiscalizar e participar mais dos rumos da sociedade. Essas manifestações desse momento, elas não vão acabar com a corrupção. É uma meia-verdade você colocar o fim da corrupção. Mas o movimento traz outras pautas, como o fim da PEC 37, que é algo muito específico, muito claro. Ou seja, a liberdade, ou seja, cumprir-se a Constituição do Ministério Público, um direito para a cidadania, para a proteção da sociedade. E o Repórter Justiça termina aqui. Quer participar do programa? Então escreva para a gente e envie a sua sugestão. O nosso e-mail é reporter.justiça sem cedilha arroba stf.jus.br Semana que vem tem mais um tema do seu interesse. Até lá! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto